Fala, meus queridos! Belezinha Alexandre Antônio na área pra mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Deixe o like, se inscreva, compartilhe e clica no sininho pra receber as notificações. Estamos juntos! Vamos pro nosso vídeo, vamos falar do nosso querido e amado Fluminense, vamos falar da molecada, vamos falar da posição de volante que tá acontecendo com o Gabriel Pires. Ei, a jornada que o Fluminense agora tem pela frente, cinco jogos fora de casa, um após o outro. O Fluminense só vai jogar no Maracanã daqui a um mês. Sério, serinho. Vamos falar da situação do Gabriel Pires, contextualizando e indo lá pra molecada. Qual é a posição que o Fluminense mais produz jogador de qualidade? Qualquer Tricolor que conhece a base do Fluminense, a equipe, no geral, sabe que na posição de volante o Fluminense produz jogadores em grande quantidade. Tá aí o André e o Martinelli que não nos deixa mentir. São titulares, estão próximos de bater o recorde, tomar a frente do Conca e, se não me engano, do Carlinhos, de mais jogos juntos numa taça Libertadores. E isso enche a gente de orgulho, quando a gente vê que esses dois garotos que começaram na base jogando juntos, hoje estão na equipe profissional, foram campeões cariocas, campeão da Taça Libertadores e campeão da Recopa. Isso enche a gente de orgulho e reforça a nossa tese de que a base precisa ser mais utilizada. E sem falar de outros jogadores que jogam nessa mesma posição que ainda não receberam chances de quantidade, de qualidade e que mostra que essa posição é o lado mais forte da base do Fluminense. Tem base que formam goleiros, laterais, a do Fluminense é volante. Nós temos o Alexander que vira e mexe, a gente fica pedindo para ele jogar, para ele ganhar a chance e já foi até titulado o Fluminense como volante, até como lateral esquerdo. Tem o Wallace que é emprestado para um clube e para o outro e nunca consegue ter uma chance realmente no Fluminense. A gente entende que as chances, a paciência até de nós torcedores é maior com quem vem de fora do que com os moleques da base. jogou um jogo mal, dois ou três, a gente começa a descartar, falando que a base não presta. Também tem o Edinho que agora voltou, estava emprestado lá para um clube do Paraná, agora voltou para o Fluminense, deve ser emprestado de novo e é um jogador que joga na posição de primeiro, de segundo, volante. Então tem o Wallace, tem o Edinho, tem o Alexander, tem o André e o Martinelli que são titulares. Então, volante de qualidade, o Fluminense produz muito. Mas o que faz o Fluminense? Aí que entra o assunto Gabriel Pires. Com essa quantidade de volantes que são construídos e feitos na base, qual é a necessidade do Fluminense em trazer um volante que no Botafogo ficou três meses machucado. Quando voltava desse período inativo, entrava em campo, jogava uma partida ou duas e machucava de novo. Um jogador que tem um histórico de contusões, de ausências. Nem o camarada lá, estava lá na Turquia, no Azerbaijão. Não, ele estava aqui do nosso lado. Estava ali no bairro de Botafogo. E a gente via que esse jogador, com qualquer fisiologista, médico ou comissão técnica, não via que esse jogador tinha um problema crônico e que não poderia acrescentar. Se fosse para uma outra posição em que o Fluminense não pudesse pinçar da base, trazer da base para a equipe profissional, tudo bem você vir e procurar do lado de fora e trazer esse jogador. Aí tem qualidade. E o Gabriel Pires, ele tem qualidade. Ele é um bom jogador. Mas, infelizmente, ele tem um problema, que ficou bem claro, que é crônico. Ele não consegue se recuperar. E você traz um jogador que não deve ganhar um salário baixo, deve ganhar um salário considerável, porque é um jogador que está vindo da Europa. Ele não era do Botafogo. Ele era lá de fora. Ganhava um salário europeu e veio para o Fluminense, mesmo reduzindo o valor desse salário, não é um salário que o Alexander ganha, não é um salário que o Wallace, que o Edinho, ou que o outro volante da base, o Freitas, também é volante, tem uma baita de uma qualidade. E o Domã? É o Anto Vargo. Você está falando de Wallace e Edinho. Eles tiveram várias chances, não souberam aproveitar. Tá. Mas o Domã e o Freitas, que também são volantes, por que eles não ganham chance? Acontece igual o Arthur. O Arthur entrou contra o Vasco, foi mal contra o Vasco, entrou como titular e depois foi descartado. O Arthur não presta. Ah, jogou dois ou três jogos no Campeonato Carioca. O Arthur sempre tem chance. O Arthur não é volante, eu sei. Ele é meia, amador. Mas eu estou usando ele como exemplo. O cara ganha uma chance no jogo, porque é da base, vai mal, é descartado, é esquecido. Como o Isaac também, que foi até bem no Campeonato Carioca, mas como chegou aos profissionais, o Isaac diminuiu as chances do Isaac. Mas um jogador que vem de fora, que é contratado, não vem da base, ele joga a mão o jogo, joga dois, joga três, joga quatro. Ah, ele precisa de ambientação, depois a paciência é maior. E não é só da comissão técnica, não é só da diretoria, também de nós torcedores. A gente tem uma expectativa maior com quem vem de fora do que quem está aqui dentro. Isso, para mim, é completamente errado. Então, um clube que você tem o Domain Subindo, você tem o Freitas, você tem o Alexander, tem vários volantes que são emprestados, você sabe que o forte da base do Fluminense é nessa posição. Para que trazer o Gabriel Pires, que já não é um jogador jovem, já é um jogador com bastante rodagem, rodou bastante pela Europa, Benfica. Você trazer um jogador com um histórico de contusão que você não pode contar com ele. Para gastar dinheiro com salário? Essa informação aqui que o Lessa trouxe ontem, faz a gente pensar como é gasto o dinheiro do Fluminense. e como a base não é privilegiada. Olha só, de acordo com o jornalista, o volante faz tratamento e quando se recupera, volta a sentir dores no treino crônico. É algo constante que pode indicar um problema crônico. Pode indicar um problema crônico. O camarada se recupera, se sente bem, volta a treinar e se sente dores, volta para o departamento médico. Aí vai pagando o salário de um jogador desse jeito, dessa forma. Já estamos na terceira, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, terceira da Libertadores. O Campeonato Carioca já se foi. E ele não acrescentou muita coisa, porque estava machucado também. Não existe qualquer previsão de quando poderá iniciar a transação para os treinos em campo. Não há previsão do retorno do Gabriel Pires, mano. É inadmissível gastar dinheiro com um jogador assim. Quando o camarada foi lá contratar e não viu o histórico, a ficha médica do cara, esse cara só vive machucado. Não tem como contratar. Não tem como contratar porque ele só vive machucado. E tem um problema crônico na planturilha, não sei aonde. Não é trazer por trazer. Ainda mais quando você traz e você olha para a base e tem uns montes pedindo chance. Ah, o garoto é novo demais, precisa maturar, ganhar experiência. Pô, mano. O Palmeiras está lançando um moleque de 16, outro de 17 anos de idade. Um fluminense, o garoto da base tem que fazer 30 anos para ganhar chance. Aí traz um volante que só vive machucado. E não dá chance para a molecada da base, que tem que maturar, maturar na casa do caramba, mano. Pelo amor de Deus. Aí está aí o camarada, não tem previsão de quando vai voltar a campo. Não tem previsão, ninguém sabe quando. Aí o Domã está lá esperando a chance dele, o Freitas está esperando. O Alexander não entra em campo. Tudo bem que tem o André e o Martinelli, que são os titulares absolutos. E tem outros volantes que podem ocupar aquela função ali. Belezinha. O negócio não é esse. O problema é que o problema está na necessidade de trazer um jogador do Botafogo, que só vive machucado para lá, para o Fluminense, para esse camarada não jogar, só viver dentro do departamento médico. O problema é esse. O negócio é o seguinte. O Fluminense vai pegar o Serro Portenho. São cinco jogos fora de casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos fora de casa. Serro Portenho, no Paraguai, às 19 horas, dia 25 de abril, quinta-feira. Depois o Fluminense joga contra o Corinthians, lá em Itaquera, às 16 horas, no dia 28. Copa do Brasil está definido. Kleber de Andrade, lá em Cariacica. O Fluminense vai pegar o Sampaio Correia, lá, às 16 horas, no dia 1º de maio. Depois o Fluminense continua em Cariacica e joga no mesmo Kleber de Andrade contra o Atlético Mineiro. Dois jogos seguidos no Kleber de Andrade, lá em Cariacica. Primeiro o Sampaio Correia. Depois a gente pega o Atlético Mineiro, no dia 4 de maio, às 16 horas. Depois a gente pega o avião, vai para o Chile e encarar o Colo-Colo, no dia 9 de maio, às 21 horas, Fluminense, de Cariacica, para Santiago, no Chile. Quase que eu falo São Gonçalo. Depois a gente volta, vamos lá para o Murubis, encarar o São Paulo, jogando fora de casa, às 19 horas, dia 13 de maio. Então, uma maratona de seis jogos fora de casa. Serro Portenho, Atlético, Sampaio Correia, São Paulo, Colo-Colo e dá-lhe viagem. Depois o Fluminense volta para casa, depois vai ter um descanso aí de viagem. Mas é uma maratona complicada nos próximos seis jogos do Fluminense. Porque o Inderra vai jogar, pegar o Atlético Mineiro no Maracanã, essa coisa toda. Mas, infelizmente, teve um showzinho aí na praia que tivemos que trocar. O Fluminense teve que trocar o palco da partida contra o Atlético Mineiro. Mas é assim mesmo. Quem quer ser campeão tem que enfrentar com tudo, tudo e qualquer tipo de adversidade. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fui!